Música Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterê em defesa da educação pública. A greve nacional da educação foi um sucesso. Estima-se que a adesão no país ultrapassou a casa de um milhão de manifestantes. Em Natal, mais de 70 mil pessoas participaram do ato que reuniu estudantes e profissionais de educação do ensino fundamental, médio, superior e ainda a população em geral. A maioria das cidades do interior do estado realizou protestos. Além disso, várias regionais e núcleos do Sinterê em organizaram caravanas para o ato na capital. O movimento, que se iniciou nas proximidades do campo central do IFRN, seguiu ocupando as duas vias da Avenida Salgado Filho, até se dispersar na árvore de Mirassol. O ato contra os cortes na educação e a reforma da Previdência está sendo considerado o maior protesto da história do Rio Grande do Norte. A coordenadora-geral do Sinterê, professora Fátima Cardoso, faz agora uma avaliação do movimento do dia 15, que está sendo considerado um ensaio geral para a greve nacional, marcada para o dia 14 de junho. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Então, como é que está o espírito depois desse espetáculo de manifestação aqui em Natal e no Brasil inteiro? Olha, cada vez maior a motivação para o processo de luta. E a gente analisa que tem um sentimento de revolta muito grande da forma como o Estado brasileiro está sendo governado. E isso se traduz exatamente a cada momento em que ele retira um direito, em que ele atinge coletivo, atinge pessoas individualmente. Então, depois daquela ação que foi realizada da greve geral da educação no país, aqui nós tivemos mais de 70 mil pessoas nas ruas, o sentimento hoje não é só de vitória, o sentimento hoje é que nós vamos derrotar a reforma da Previdência, nós vamos fazer com que o Bolsonaro retire essa história dos 30% do corte de investimento nas universidades e institutos federais. E já estamos gritando fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, ele não tem um projeto para o país, para a nação, ele tem um projeto para um grupo, para uma elite dominante. Então, ele não serve, não serve. Está aí o exemplo de toda a cúpula que compõe. E o mais perigoso é o Paulo Guedes, que é o ministro que trata das finanças. Esse, ele está potencializando todo o Brasil para privatizar tanto o capital nacional como o capital estrangeiro entrar nesse circuito, ele também, como empresário, entrar no circuito e eles vão se beneficiar, enquanto que a população vai ficar aí à margem da miséria e da pobreza milhares de pessoas. O Cinti fez um grande investimento, mobilizou a categoria, usou seus veículos de comunicação, fez anúncios na televisão para esse momento, para o dia 15, e aí uma participação espetacular da categoria, mas que também se expandiu em uma massa gigantesca de estudantes universitários, de estudantes dos IEFs, dos docentes de nível superior e população em geral, não é isso, Fátima? É verdade. Quando iniciou o percurso, a gente perdeu de vista aquela multidão, e eu disse a Eliane, que é presidenta da CUT e é diretora do nosso sindicato, que o ato não era um ato da educação, era do povo do Rio Grande do Norte. Aquele ato, ali você via, você via que já pertencia a toda uma população, que saía da esfera só da educação para potencializar todos os sinais que o povo está dando de insatisfação com o governo Bolsonaro. Os pais, mães, têm o sonho de ver o seu filho estudando, o seu filho na universidade, e o governo Bolsonaro está ameaçando exatamente um sonho que não é um aspecto apenas do estudante, do professor, mas da família brasileira, não é isso? É, olha, veja só, com esse tipo de política de privatização que ele tem, e a educação está na linha do processo de privatização, é o mesmo projeto que teve em 2002, 2003, Lula eleito, se tivesse sido o contrário, eles teriam assinado o Acordo Internacional de Cooperação e de Privatização das Universidades. E esses grupos que estão aqui no país, esse consórcio que está formado, eles representam, na verdade, esse projeto de busca, de busca e Bolsonaro está fazendo isso. Então, isso tira o sonho do filho do trabalhador e da trabalhadora, que até então estava ingressando na universidade. Só vai fazer a universidade os filhos dos ricos. O filho do pobre não vai, porque a universidade vai ser privatizada. E com os cortes, Lailton, nós vamos ver agora, e ele vai ter que voltar mesmo e retirar o que ele disse e recolocar lá no orçamento os investimentos para a educação, nós vamos ter universidade e fechamento de institutos federais, universidades que vão parar no meio do semestre. O que é mais grave? Gente, olha, o Brasil hoje é um potencial que tem de cientistas e pesquisas. Tudo isso está ameaçado. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SintiRN está presente através do site. O site do SintiRN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SintiRN em defesa da educação pública, hoje entrevistando a coordenadora-geral do sindicato, professora Fátima Cardoso. Fátima, a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, ela sofre diretamente com esses cortes. Muitos educadores, profissionais de educação, na expectativa de fazer uma pós-graduação, que com esses cortes isso se anula, não é isso? É verdade, tem uma coisa que ainda não foi observada por nós educadores e educadoras na educação básica. A educação infantil já sofreu corte, não haverá mais a expansão da educação infantil. Isso as pessoas não perceberam que já tem esse ataque velado. Além disso, nós temos o Plano Nacional de Educação, que trata da valorização profissional, não vai ter. A meta 17, que era a meta de professor e funcionário, ele igualar o seu salário com os demais das universidades, a mesma jornada e a mesma jornada de trabalho, isso não vai ser possível acontecer. Então, as carreiras, elas não existirão. A integralidade e paridade para os professores aposentados está muitíssimo ameaçada. É uma coisa assim... O Fundeb... O Fundeb, que é a luta nossa pelo Fundeb permanente, inclusive que seja feita uma emenda à Constituição brasileira, para que o governo que passe, ele não tenha um bom ou mau humor, o deputado que vem, o senador que vai, não use do seu humor, também está ameaçado. A receita crescente de 25% nos estados e municípios para 30% de investimento na educação também está ameaçado. Os 10% do PIB não vai existir, gente. Quando Dilma saiu, nós tínhamos o quê? 6,5% do PIB para a educação... Desde a educação básica ao ensino superior. Agora caiu para 3,4%. E se ele retirar os 30%, que não vai, porque nós não vamos deixar, isso vai cair para 2 e pouco. Então, nós vamos voltar à era de FHC. FHC deixou um investimento de 2,5% do PIB na educação. E aí a gente não sabe o tamanho do desmonte. E aí a tendência, como a gente colocou, é da privatização. Privatização da educação básica. A militarização, entregar aos militares a educação básica. A nossa formação, ela é uma formação humana e humanitária, no sentido de você educar, no sentido de você preparar, e não no sentido de você doutrinar. A doutrina não cabe aqui, não cabe em nenhum lugar. Então, isso aí são pontos que vão realmente ter consequências sérias se a gente não fizer o bom combate. Fátima, centenas de milhares de pessoas nas ruas, nesse último dia 15, é um ensaio geral para a greve contra a reforma da Previdência? Vai se unir a luta pela educação com a luta pela aposentadoria? Com certeza, Leilton. A aposentadoria, ela está na ordem do dia. Por quê? Porque a aposentadoria, ela vai para o homem do campo, ela vem para a cidade, ela vem para os profissionais liberais, vem para os servidores públicos. Então, essa unificação e essa unidade, ela só vai nos ajudar a fortalecer mais e mais a capacidade de luta que a gente tem e de enfrentamento. Primeiro, a gente tem que encontrar, não é? E olhar olho no olho dos nossos deputados e senadores e perguntar a eles se eles vão votar na reforma da Previdência. Porque se eles votarem, não voltam mais. Vamos fazer campanha como fizemos na última eleição. Nós não vamos aceitar. A reforma da Previdência é você assinar a sua sentença de morte. Então, essa unidade, ela é inevitável. E eu acredito que esse aquecimento com 70 mil pessoas, no próximo dia 14 de junho, a gente quer botar 200 mil pessoas lá em ruas. Nós já estamos convidando desde já a todos os que estão nos assistindo a participarem. Essa reforma prejudica seu filho, seu neto, prejudica sua nora, seu genro, prejudica você, enfim, prejudica a sociedade de um modo geral. Então, negar isso é deixar a população amecer e a população precisa saber que alguém está dando o mote para derrubar esta reforma. Ok. Nós conversamos com a coordenadora-geral do CINTI-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação. Leilton, nós é que agradecemos, desejamos um bom domingo a todos e a todas. vejam aí redes sociais o que representou, através dos vídeos, as gravações que foram feitas, o que representou este ato. E dia 14, estejam conosco, independente, porque ele é suprapartidário. Ali as pessoas falam, ali as pessoas expressam os seus sentimentos e, como ele é suprapartidário, a gente convida a todos e a todas. Esse é o nosso papel. Portanto, vamos aí, dia 14, putar 200 mil pessoas na rua para derrotar a reforma da Previdência. Na última quinta-feira, dia 16 de maio, foi comemorado o Dia Mundial do Funcionário da Educação. Criado em 2018 pela Internacional de Educação, a data foi comemorada pela primeira vez este ano. A categoria dos funcionários de educação é formada por auxiliares administrativos, merendeiras, auxiliares de serviços gerais, de apoio e vigilância. O Sinterrn enfatiza que, para alcançar uma educação de qualidade, é preciso lutar sem descanso pela valorização do trabalho desses profissionais. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem.